olá pessoal seja bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal marco vasconcelos e quem tá chegando gente aí deixa o seu like tá certo se inscreve no canal e o conteúdo de hoje gente que a gente vai trazer hoje aqui é terminei né de atualizar aqui né o serviço aqui no sítio é o bloqueio aqui gente carro saber essa parte que faltou aí eu não filmei aqui essa parte gente porque tinha muito galho de pau né eu fiquei com medo de um galho de pau desse pegar na como é o nome na câmara né aí gente como vocês estão vendo ó tinha bastante cana mas essas canas já tava velha aí tem umas boas aqui que eu vou levar para aproveitar né pessoal aí outras eu vou deixar para plantar aí ficou esse monte de cana gente assim aqui ó aí aí quando na próxima vez quando eu vim vou pegar a fosse né limpar o redor estrumar para nascer novamente né pessoal que as canas aqui já tava aquela já tava já tava dura já não tava prestando para nada né aí eu resolvi cortar ó ó gente tá vendo só presta para fazer caldo mesmo né aí esses pedaços aqui eu vou aproveitar para plantar eles né aí é aí mas para vocês Vê gente aí muito muito pau mesmo com olha tudo assim pessoal tudo grosso mesmo tá vendo gente aí ficou só essa parte aqui aquela dali aí depois quando secavou juntar tudo toca fogo né como aquele monte ali ó parece que o verão agora veio aí eu fiz isso aqui tudo já já tá outro visual pessoal, olha, daqui a pouco eu vou subir ali em cima para mostrar a vocês olha gente, coisa mais linda está ficando, está vendo? aí eu pretendo só botar essa parte daqui que ela é a parte do capim, pessoal aí tem um senhor que está tirando para as cabras, né? aí eu vou deixar essa parte aqui do capim para ele dar as cabras dele, né gente? porque também é uma malvadeza, né? a pessoa corta esse monte de capim aqui está servindo para o próximo então, quem quiser pode arrancar, né gente? aí ele está arrancando ali aos pouquinhos aquela parte ali aí vamos ajudar o próximo também, né? aí eu vou deixar aqueles capim ali só vou arrancar só os pés de pau grosso, né? que está ali, aquele lado de trás e o capim eu vou deixar o senhorzinho aí arrancando só vou arrancar essas partes aqui aí aqui, gente é o próximo projeto, né? aí eu estou vendo como é que eu vou fazer aqui, gente esse açude quem está vendo aí e quiser deixar uma opinião também aí para ajudar beleza, gente? agradeço demais aí como ele já está ali, gente eu vou cortar mais um pouquinho ali, ó até ali em cima tá vendo? aí eu vou levar para ali, ó aí eu vou levar ele até por aqui, gente para não porque ele está com lama aí eu vou levar ele por aqui, pessoal, ó vou levar ele até aqui cortar aqui, né? de pouquinho essa parte aqui, gente ó, cortar aquele monte também e fazendo paredão aqui, né? aí tem umas descidas aqui aquele negócio aí eu cortei ele para cá, gente eu quero corte ele até aqui, ó volta até aqui aí daqui aí eu vou aqui, gente, ó aí eu vou jogando para cá fazendo paredão aqui que aqui é tudo esse capim daqui eu não vou tirar, não aí daqui, pessoal fazer o quadrado aqui, ó cortei ele aqui, gente ó, essa parte aqui, ó aí vai dar um açude legal aí todo todo o mato todo aterro que eu vou tirando eu vou jogando aqui, né? vou puxar esse para cá já, ó aí a caída dele, gente vai ser aqui desse açude ó, já tem um rigo, tá vendo? aí como já estou limpando já estou vendo aqui aí eu vou reabrir aqui ele todinho até o final aí lá naquela estaca, pessoal tem um um esgoto que vai lá para o esgoto não, né? um negócio de água que é uma água bastante limpa aí cai lá no riacho aí a caída dela vai ser aqui eu vou botar um cano aqui se der, vou colocar um saco de areia também, né? com o barco eu vou tirar aí aqui vai ser um serviço, gente aí vou ver se eu arrumo umas duas pessoas para ajudar, né? aí vocês vão ver aí futuramente eu estou colocando aí umas tilápias para nós ver se a gente já come em semana santa, né? as tilápias estamos aqui e eu vou mostrar lá em cima, gente aí as estacas que a gente está colocando comprei comprei aí 20 estacas, né? e eu estou colocando nas secas dando uma reforçada lá em cima, gente e eu vou mostrar a vocês lá aí, né? colocou, gente as estacas ali, ó todinho nessa parte aqui todinha subindo vou mostrar a vocês também olha o visual, gente está aqui de cima aí, ó está vendo, pessoal? tudo limpinho aí só falta derrubar essa parte aqui mesmo aqui do meio essa parte ali até naquelas duas canas, gente eu vou derrubar o capim vou deixar aí eu vou subir aqui, gente vou mostrar a vocês, ó o pezinho de planta aqui com o plantão tem coisa mais linda, gente os pés de banana aí eu vou subir aqui para mostrar a vocês, gente aqui já atorou aqui essa parte olha aí, gente tudo está acabou, tá vendo? agora ficou reforçada aí olha, botou essa essa aqui, ó só um pouquinho vamos criando vidro agora parece que o verão pegou mesmo os matos já estão tudo grandes, gente de novo, ó essa daqui, pessoal também, ó aquela olha, gente coisa mais linda que os pés de batata e yame que a minha mãe plantou tá vendo, pessoal? coisa mais linda pé de coqueiro olha, gente os pés de batata daqui a três meses tem batata aí para comer à vontade feijão plantamos mais pé de batata aqui, gente olha tá vendo? aí que o próximo passo aí, gente vai ser trocar esse negócio aqui, né? porque quando a gente vê, pessoal o serviço lá do carro aí é complicado eu comprei também, gente tem esses negócios aqui, ó para colar, tá vendo? aí parece que tem uma tinta, gente que bota aí eu comprei também esse negocinho aqui para tampar ali onde tiver emendado assim a gente colocar ali para não encher essa caixa, né? sábado eu quero que tenha água aqui já, pessoal que essa caixa aqui vai ser minha e do vizinho daqui, né? daqui de cima aí quando ele começar a construir aqui já vai ter água para ele também aqui que aqui é um ajudando o outro, né, gente? aí eu botei as estacas aqui também, ó naquela ali no meu pai, tá? tudo direitinho tudo bonitinho e o vídeo foi esse aí, gente tá aí mostrando aí a trabalhada de hoje, né? e quero finalizar esse vídeo aqui com essa paisagem linda, gente tá aí, ó tá vendo, pessoal? coisa mais linda uma casa aqui em cima dava bonito demais não dava, gente? olha a paisagem tá vendo, pessoal? paisagem muito linda quem gostou, gente aí desse vídeo deixa o seu like tá certo? que a gente vai trazer bastante conteúdos aí para vocês conteúdos para você aprender também ensinando a fazer coisas de tudo, gente aqui receita, pescaria é o que você aqui você encontra de tudo né, pessoal? até o próximo vídeo, gente valeu